Fala pessoal, beleza? Nós aí novamente. Então, como a gente tinha comentado ali na aula passada, a gente comentou sobre banco de dados, o que seria, o que seria tabelas, né? Montamos ali um desenhozinho. E fazendo uma analogia ali de um banco de dados com a casa, né? E agora eu vou dar uma reformulada nesse desenho aqui, junto com vocês, explicar mais uma questão que eu não tinha comentado. Beleza? Mas o primeiro ponto aqui, eu coloquei um QR Code aqui para vocês, que ele mostra um passo a passo da instalação do SQL Server. Então, está lá bem passo a passo. Tem vários aí na internet, se você quiser. Mas esse aqui eu achei legal, bacana, tranquilo. Mas é bem tranquilo, não tem muito segredo. E aqui no nosso banco de dados, né? Que a gente tinha feito a analogia da casa, né? Como se o banco de dados fosse a casa e cada cômodo da casa fosse uma tabela. E cada móvel ou objeto ali daquele cômodo seria uma linha, né? Um registro. Uma linha ali na tabela. Aqui eu vou só dar uma reformulada. Até para mostrar a ferramenta também aqui. Não sei se vocês conhecem. A Microsoft Whiteboard. Ele permite você desenhar. É bem bacana aqui. Dá para desenhar modelos também por aqui. Mas é mais difícil, né? Mas eu costumo usar ela aqui mais para mostrar informações, né? Então, vou fazer aqui diferente para ficar um pouco mais bacana aqui. E o que eu ia comentar com vocês? Eu mudei só a cor aqui. Vamos dizer que aqui no nosso banco de dados, a porta de entrada da nossa casa é aqui. Certo? Então, aqui é a nossa porta de entrada. Eu vou colocar ela aqui como vermelho. Então, aqui é a porta de entrada da nossa casa. Então, a casa aqui, quando você entra, o primeiro cômodo aqui, vamos dizer que é a sala. E o que eu quero dizer com isso? Uma analogia também. Em relação a relações. A gente viu lá, né? No modelo de entidade de relacionamento, um modelo lógico que existe relações entre a tabela, né? Na própria definição lá, tem essa questão de relacionamento, né? Formado de tabelas, né? É um tipo de banco de dados, que acontece em acesso a pontos de dados. O modelo relacional, então, é que tem questão de relação, né? Entre tabelas. Então, aqui, vamos dizer que os cômodos, eles têm relação entre eles, né? Como se fossem relações entre a tabela. Já que a gente está associando uma tabela com um cômodo, os cômodos da casa também têm relação entre eles. Por exemplo, eu entro na casa, entro, vou direto para a sala. do acesso direto para a sala, né? Ao entrar na casa. E da sala, eu posso ir, por exemplo, para o quarto, a sala dá acesso ao quarto, que está aqui de vermelho. A sala dá acesso à cozinha. Então, você já imagina como é a casa, né? Na sala, você consegue ir para o quarto, você consegue ir para a cozinha. Na sala, você também consegue, vamos dizer aqui, você consegue ir também para o banheiro. Conseguir para o banheiro, ele está aqui de vermelho também. O meu mouse está um pouquinho ruim, ele está clicando como se fosse sozinho nas coisas, pessoal. Até peço desculpas para vocês. Mas, tranquilo. Então, na sala, eu posso ir para o quarto, para o banheiro, para a cozinha, como se fosse um cômodo grande e tem as partições ali, né? Então, ele tem relação entre os cômodos, como se fossem as tabelas. A tabela tem relações entre elas. E também, a gente pode ter uma relação aqui do quarto com o banheiro, né? Do quarto, também dá acesso a esse mesmo banheiro. Normalmente, como é que chama? Tem um nome, né? que chama aqui quando acontece isso, né? Um banheiro dá acesso tanto para um quarto quanto para um cômodo separado, né? Mas, beleza. Por exemplo, o quarto também tem relação com o banheiro, né? Então, do quarto, você consegue chegar no banheiro. Mas, por exemplo, aqui da cozinha, você não consegue ir direto para o banheiro, né? Então, a cozinha aqui é como se fosse um local fechado, né? Ela não dá acesso ao banheiro, por exemplo, e nem ao quarto. Só dá acesso à sala, né? Beleza? Então, aqui é... Eu quis mostrar essa questão da parte do relacionamento que também tem na casa, né? Para a gente ter mais essa ideia aí aqui na nossa analogia. Certo? Existem várias aí na internet. Essa daqui veio na minha cabeça aqui falar sobre uma casa, né? Eu achei bacana. E depois a gente vai aperfeiçoando essa... essa... essa analogia. Mas eu achei bacana e quis compartilhar com vocês. Então, beleza, pessoal. Mais essa observação aqui em relação à melhoria aqui do nosso... do nosso desenho, né? E agora a gente vai lá no SQL. A gente estava... Na aula passada a gente tinha falado mais ou menos ali, né? Que instala tanto o Express, que é como se fosse a engineer do banco, né? Como é... O sistema gerenciador de banco de dados, que se chama... O SGBD. Então, é como se fosse o motor ali do banco, né? É o servidor do banco. E também você instala o SSMS, que é a parte visual, que é essa ferramenta aqui. E que na hora que você abre ela, ela pede a login e senha para você se conectar à engine do banco, que é o servidor do banco, né? Então, aqui a gente, no caso, a gente se conectou nesse servidor aqui. É a minha máquina aqui, né? Ela está local. E aqui no SQL, a gente tem o servidor. Então, a gente pode ver propriedades do servidor, né? A gente pode botar o direito aqui, pode vir propriedades. E ele tem informações sobre o meu servidor. Tem o nome do servidor, o nome da instância, né? Do servidor, o produto, a versão, né? A 14, como eu tinha comentado com vocês. O idioma, a quantidade de memória utilizada, a quantidade de processador que tem alocado com o SQL, né? Aqui o caminho, a raiz do meu banco. Então, tudo o que eu criar aqui sem formar um caminho, o banco de dados que eu criar sem formar um caminho, ele vai salvar nesse caminho padrão. Pode até abrir aqui um Explorer com esse caminho para vocês verem como é a estrutura. Esse é o caminho. E aqui ele tem os arquivos, né? Por exemplo, o Data, ele tem os arquivos aqui de cada banco de dados. Cada banco de dados tem um arquivo MDF e um LDF. Eu vou falar mais detalhado, mas um pouquinho para frente. Mas é só para vocês terem ideia que tudo fica salvo nesse diretório aqui. Aqui é o o o o Collation, né? E tem várias informações aqui, por exemplo, de memória, né? Você pode especificar quanto de memória o seu servidor vai utilizar, quanto da máquina o SQL vai utilizar de memória. Aqui, no caso, ele está tudo, né? Ele pode usar tudo. Quando você é um DBA ali que administra o banco de dados SQL Server, você não vai deixar tudo, né? Você deixa a quantidade específica. Por exemplo, se o banco tem 32 GB de memória, você deixa, sei lá, 28 por SQL e 4 por Windows ficar sobrevivendo, né? A mesma coisa, você consegue um processador. Você não precisa definir todos os seus processadores que você tiver na máquina com o SQL Server. você pode colocar, vamos dizer, você tem 8 processadores, você coloca 4 por SQL Server, né? Ou 6 por SQL Server. Vai depender muito aí do cada ambiente, né? E aqui é uma parte toda de administração de banco, né? Então, é bem ampla. Aqui é a faixa de segurança, como é a questão de autenticação, né? O pessoal está mostrando para vocês, mas não é o nosso foco aqui. Isso aqui é um curso todo, né? A administração de SQL é um curso todo aí. Beleza? Mas é só para vocês terem a ideia como é a questão de autenticação, conexões, né? Você pode ter algumas opções padrão de conexão, acertar nulo, não aceitar, e etc. Permitir conexões remotas para o servidor, né? Então, pessoas de fora podem acessar esse servidor aqui. Configuração do banco, né? Aqui tem o diretório. Aquele é o diretório padrão, aquele que a gente viu. Ele vem até aqui, ó. E os arquivos de dados e de log ficam nessa pasta data, até a gente abrir a pasta data, né? Então, lá fica os arquivos de dados de log. Então, cada banco de dados, quando você cria, ele cria um banco de dados, um arquivo de dados e outro de log. E o caminho do diretório de backup. Quando você manda fazer um backup do banco, ele salva nesse caminho, né? Se você não especificou outro caminho, ele salva no caminho padrão. Então, aqui você pode mudar o caminho que você quiser salvar, você quer salvar em outro diretório no seu servidor, né? Outra máquina compartilhada ali, né? Aqui é... Tem opções aí para o DBA administrar. E aqui tem outras configurações ali mais avançadas, né? O idioma, gatilhos, file streaming, habilitar dados independentes, bloqueio, né? São os logs, e etc. Tem várias configurações. E aqui, uma observação, você pode ver os valores configurados e os valores que estão em uso, né? Os que estão sendo utilizados e aqui você pode alterar, né? Porque eu não quero que seja um... Eu não quero que seja não sei quanto. Você pode vir aqui e alterar. Só que eu vou deixar aqui o padrão, sabe? Aqui parte de permissões, né? Quem tem acesso ao quê? O tipo de permissão? Vai ser só leitura? Vai poder só logar? Vai poder ter servidor de controle? Vai poder desligar o servidor? Então, aqui é toda a configuração relacionada ao servidor de SQL. Então, aqui é informações sobre a máquina e a administração daquele servidor SQL, né? Então, pessoal, então aqui é isso. E dentro do servidor, ele tem lá dividido em banco de dados, tem uma seção de segurança, objeto do servidor, replicação, polybase, gerenciamento e o X-event aqui, né? São profiles ali. Aqui a gente vai focar mais em banco de dados, nessa parte de banco de dados, mas existe outra, né? Segurança, aqui tem quais são os logins que tem, quais são as funções de servidor, né? Você pode criar grupos ali, ah, grupo de security. Então, é só essas pessoas aqui que mexem com segurança no banco. Eles não vão ter acesso aos dados propriamente ali, mas ele vai poder mexer na segurança. O CISA de mim é o que tem acesso completo, né? É o SA que a gente criou lá no começo. E aqui tem várias observações em relação à questão do SA, né? Não é aconselhável deixar o usuário SA ali ativo, né? Porque se alguém invadir, eles vão invadir justamente para achar a senha do SA, né? Todo servidor, na hora que você instala, ele instala para o padrão SA. Então, isso aí é visado por quem, né? Foca nessa questão de invasão, né? De servidores só. Então, não é aconselhável você deixar o SA ativo. Normalmente, no servidor de produção, eu jamais deixaria o SA ativo, né? Eu crio outro usuário com poderes específicos, né? Mas o SA eu desabilito. Então, aqui tem a parte toda de segurança, tem a parte de objetos de servidor. As triggers aqui, servidores vinculados. Você pode vincular esse SQL Server aqui com outro SQL Server, com um Postgres, um Oracle. E daqui você consegue fazer consultas em outros blocos. Por exemplo, no Oracle, né? no Postgres e assim sucessivamente. E a parte de replicação, você pode criar replicação, um servidor replica para o outro. Aí já é outro... É outro... É outra... É outra seara aí, né? É outro... Outro mundo, mais de administração, né? Não é nosso foco aqui. Parte de gerenciamento também, logs, né? Para você ver o que está acontecendo no servidor. Isso aqui é mais parte de administração. Certo? É só para vocês terem essa noção e conhecer um pouquinho da ferramenta aí. Tem questão de políticas, né? Você pode falar essa máquina aqui usa tanto de processador, aquele usuário usa tanto de processador, esse outro usa tanto. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. A gente vai focar mesmo nessa parte aqui, banco de dados. Beleza? E a gente conversa mais sobre isso na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.